E hoje pessoal, bora conferir um lançamento da Ayanil, um novo console com Android, um doce, se não o mais potente do mercado, vamos dar uma conferida no que ele é capaz de fazer lá no canal do Eta Prime, lembre-se, se for comprar alguma coisinha, use meus links na descrição e antes vou um recadinho dos patrocinadores. Jogos em mídia física barato e acessórios para console é na Videogame Store, envio para todo o país e olha só a reputação da loja no mercado livre. Largue de ser besta e pague um preço justo pelos seus jogos. Acesse os links na descrição. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links na descrição e no carrinho adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar é muito fácil, basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. E o Eta Prime, gente, recebeu ele aqui em primeira mão, né? Mas antes de a gente dar uma olhadinha no vídeo, vamos dar uma conferida aqui na página oficial do portátil que é chamado de Ayanil Pocket S. Tá aqui a cara dele, ó. Podem ver. Ele vem com um novo chip chamado Snapdragon G3X Gen 2, né? Um chip poderosíssimo. Vocês podem ver que o console, ele é bem elegante, né? Ele tem, gente, uma telinha de 6 polegadas, 1440p. Vem com esse novo chip poderosíssimo, né? Até o momento nós não temos o preço dele. Ele não saiu ainda a campanha lá no Indiegogo, que geralmente sai primeiro lá para a marca Ayanil. Mas, gente, o único concorrente dele é justamente o AYN Odin 2. Eu acho que eu já mostrei ele aqui no canal. E tem que ver o preço, né? Porque o Odin 2, ele tem um preço bem competitivo. Ele vem com Snapdragon 8 Gen 2, o que é muito bom. Ah, esse aqui, ele é um concorrente direto, como eu falei. Só que a Aya tende, né? A colocar o preço dos seus produtos em um valor acima, né? Claro, vocês podem ver, ó. É um portátil bem elegante. É bem bonito, com excelente design. Vocês vão ver que ele é extremamente fino. O que é impressionante. Olha aqui, ó. Olha só a finura deste portátil com o poder desse. A gente fica até perguntando, né? A respeito do aquecimento, né? Por onde vai sair todo esse calor? Principalmente se você estiver jogando Nintendo Switch, Playstation 2, né? Tá aqui, ó. Snapdragon DG3X Gen 2. Tem 15 watts aí de potência. Você pode ter consoles com 16 gigas, mais 1 terabyte de armazenamento. Telinha 1440p, 14 milímetros, né? O peso aqui ainda não foi divulgado. Vai ficar na casa aí dos 300 gramas, né? Bom, realmente um produto premium. O que tem de melhor para se jogar Android no mercado. E aqui no vídeo, gente, do Eta Prime, né? Ele mesmo fala que o console ainda não está pronto. Isso aqui é um protótipo, né? É um protótipo. Mas, geralmente, o modelo final tende a ser a mesma coisa. Já está em um estágio bem avançado, como a gente pode ver. Mas, olha, ele vem na caixinha bem simples. Podem ver aqui, ó. Olha a finura. A finura deste console portátil, gente. Chega a ser insano, né? Parece até um Red Magic. Red Magic, porém, com controle acoplado ao Red Magic. Ele é um celular próprio para jogo, né? A gente tem aí o mais novo, com o modelo, acho que se eu não me engano, Red Magic 9. Que vem com o Snapdragon, já o Gen 3, né? E ele tem sistema de resfriamento e tudo mais. Isso aqui ele passa pelo que eu mostrei lá no site, né? Podem ver o software dele. Segue o padrão da empresa, né? A gente tem ali o Aya Space. Que já tem outro portátil da marca, né? Que tem lá o MediaTek. Inclusive, anunciaram meio que junto. Eu acho que um até meio que excluiu a necessidade do outro, né? Achei meio estranho isso por parte da empresa. Para quem viu o anúncio deste console aí, não tinha por que comprar o outro modelo lá com o MediaTek. No qual eu esqueci o nome, ó. Tem aqui as configurações. Pá, patati patatá. Isso aqui é o Aya Space. Podem ver que muita coisa ainda está em chinês. Tem que ser traduzido. Certo? Mas segue o mesmo sisteminha do que a gente vê nos PCs portáteis. Inclusive também aqui no AM01 que eu trouxe no canal. Aqui a gente tem alguns testes que foram feitos com jogos de Android. Podem ver o Real Racing. Tem aqui o Geisha Impact que deve rodar na melhor qualidade possível, né? Podem ver que está tudo no Aya qualidade gráfica. Está tudo 100%. Mas não é isso que a gente quer ver, não. Tem aqui, ó. Por exemplo, olha só que maravilha, gente. Ele rodou o Dolphin. Está a versão de desenvolvimento do Dolphin oficial. GameCube, no caso, é o F0X com OpenGL. Está em três vezes a resolução, ou seja, aumentado, né? Esse jogo F0, eu sempre falo para vocês que é um jogo pesadíssimo, né? E aqui ele não está só rodando ele, como também aumentou a resolução interna, né? Aqui também, olha só, a Nintendo Wii com OpenGL. Com a resolução em quatro vezes, ou seja, quatro vezes maior que a do console. Ele rodando 100% sem nenhum problema, gente. Isso é impressionante, né? Impressionante o poder de processamento. E fica muito mais, muito bonito mesmo nessa tela 1440p. Vamos ver o próximo jogo aqui. É esse aqui, qual que é? O joguinho do Star Wars, né? Outro título também pesadíssimo. Vocês podem ver que até deu uma quedinha aqui. Bem de leve. E voltou rapidamente, mas também está em três vezes a resolução do Game Kill. Três vezes maior. Esse é outro título pesado, eu não lembro o nome. Mas é bem pesado, usado para benchmark também. Muito, mas é muito top mesmo. Quer ver? A gente passa agora para a Playstation 2, né? Ele passa aí agora com o Nether SX2. Com a resolução quase em quatro vezes em OpenGL. Achei interessante ele usar o OpenGL e não o Vulkan, né? Talvez aí consiga até um desempenho maior com o Vulkan. O OpenGL tende a ser mais pesado. E mesmo assim, você está rodando ali Rettling Clank. Sem nenhum hack de velocidade. Com a resolução muito boa. Muito boa para essa tela. Precisa mesmo. E o console atende perfeitamente, né? Vamos ver o que mais que ele vai colocar aqui. O Gran Turismo, né? Muito bom também. Com 3.5 a resolução. OpenGL sem nenhum problema. O Gran Turismo é outro jogo muito pesado. Ele tem essa aqui também, gente. O Yuzu. Coloca ali o Cuphead para a gente ver. Funciona beleza. O Cuphead é um dos jogos 2D. Que são pesadinhos. Não são todos positivos que conseguem manter 64% 100% do tempo, né? Está aí de boa. Ele testa também aqui, ó. O The Legend of Zelda Link's Awakening, né? Eu não sei se ele não colocou o driver... É, está com o driver proprietário. Agora já dá para ver aqui. Eu tinha esquecido. Está com o driver proprietário. Eu acho que com o driver turnip corrige esses probleminhas que estão acontecendo aqui na tela. Mas o Link's Awakening está 100%, né? Então creio eu que coisas como jogos da série Pokémon está tranquilão com esse dispositivo, gente. É, como eu falei. A gente não sabe o preço. Quando ele veio entrar de um USB. Lembra até o design ali do Nintendo Switch, né? Mas a gente não sabe o preço dele ainda. Mas fica aí já. Quem tiver de olho. Quem tiver interesse de comprar. Saiba que este aqui é o que a gente tem de melhor atualmente para rodar Android. Para rodar os jogos na palma da sua mão. Bom, gente. É isso. Muito obrigado a todos. E fui.